Na terceira linha, você fala do hiperconsumismo enquanto o hábito doentio capaz de engolir e acobertar hábitos paragenéticos produtivos. Você podia aprofundar um pouco nisso, por favor? Sim, aí o que a gente quis enfocar aqui é a condição do Olopensene moderno, atual, subjugando a consim, principalmente a consim mais incauta, que não se defende, que não tem lucidez, consciência do ponto de vista multidimensional, ela é mais influenciável por essa condição. Então, muitas vezes a pessoa tinha um trafor, ela tinha uma experiência, ela tinha uma tendência mais acima da média, mais avançada, e ela não consegue recuperar esses cons em função justamente desse nível de influência que o meio exerce sobre ela. Hoje nós estávamos até, o professor Val estava comentando justamente o contrário, que o ideal é nós readquirirmos, reconfirmarmos os nossos trafóres do passado e tentarmos exercer-os aqui, se possível, com um nível ainda mais abrangente, mais eficiente, mais assistencial. Então, é justamente o contrário. Então, o que se costuma dizer é que nessa era da fartura, nessa condição da supercomunicação que existe hoje, há uma tendência, um efeito colateral de se desviar, de se dispersar de um modo muito mais fácil. Isso se dá muito em função da propaganda moderna, de todos esses estímulos aos quais nós somos submetidos no dia a dia. Então, no frigir dos ovos, o que costuma acontecer é isso. A gente não consegue recuperar, a pessoa principalmente com essas condições, não consegue recuperar os próprios trafóres.